Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre direitos e privilégios das pessoas com deficiência. Nós estamos no século XXI e mesmo assim é muito difícil da sociedade engolir que a pessoa com deficiência é pessoa como qualquer outra pessoa que não possui deficiência. Aceitar os direitos e respeitar os direitos das pessoas com deficiência ainda é algo assim que a sociedade tem dificuldade de exercer, de respeitar. Muitas pessoas na sociedade vêem a pessoa com deficiência como uma pessoa diferente, anormal, uma pessoa com uma doença, uma pessoa que tem uma limitação e aquela limitação a torna inferior. E esse vídeo aqui, ele é um vídeo muito positivo. Vou falar do meu jeito leigo, que eu sei falar, mas de uma forma assim bem desconstruída pra gente conversar sobre esse assunto. É cansativo lutar. Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Mas quando a gente tem uma causa muito importante, vale a pena, porque pode ser que hoje eu esteja fazendo algo e eu não vejo tanta mudança, tanta diferença. Mas pode ser que daqui a alguns anos, né, a gente vai ver muita diferença. Boa. Eu espero, né? Apesar de todas essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, eu tenho esperança, sabe? Esperança. Mas a gente vê o mundo caminhando por um caminho sem volta, assim, né, que às vezes dá medo. Dá medo. Já tivemos duas guerras mundiais. A gente teme. Muitas pessoas não entendem a luta a causa das pessoas com deficiência porque não conhece, não tem informação e não busca, não tem interesse. E aí, muitas vezes fala abobrinha, né, fala o que não sabe, não tem empatia. Você pode desenhar, sabe? Você pode falar em todas as línguas que ela não respeita. Ela passa por cima de você. E, cara, isso é triste porque isso começa lá em cima. Isso começa lá na presidência, isso começa lá no Senado. Esses direitos sendo violados por pessoas da classe alta. Todo mundo tem um celular, um aparelho na mão, né? Tem um jacu lá no fundo do mundo. Do mundo tem um celular. Todo mundo tem acesso à informação. Mas a vontade de buscar mais, de entender, de se preocupar com o próximo, cara, isso tá se tornando raro. Amar o próximo é respeitar o próximo. Mesmo que você não conheça os termos, os direitos das pessoas com deficiência, mas só o fato de você ter amor, empatia e a sensibilidade, se você consegue observar, cara, sabedoria é uma coisa que poucas pessoas têm. Esse vídeo é especificamente para todas as pessoas que me assistem e que não possuem deficiência. Quando vocês veem rampa de acesso, rampa de acesso, ela é um acesso fácil, né? Pra você ter um acesso fácil a um determinado local. Existe aquela rampa de atravessia que quando tem na avenida ou quando a gente precisa subir numa calçada. A pessoa sem deficiência jamais deve estacionar o seu carro ali. Porque você vai impedir que a pessoa com deficiência possa subir a calçada. Você não precisa ser um gênio pra conhecer de lei. Liga o olhar de um observador. Então as rampas de acesso, ela é um direito, né? Tanto no estabelecimento, nos comércios. Diz uma coisa, o dinheiro da pessoa com deficiência, ele tem menos valor? Não, né? Então se você tem um produto na sua loja que custa 100 reais e chega uma pessoa com deficiência, mas ela não pode entrar no seu recito, o que você está passando de mensagem? Que você não aceita uma pessoa com deficiência. Porque você não quer deixar o seu estabelecimento acessível. Você não quer respeitar a equidade da pessoa com deficiência. É equidade, é acessibilidade, sabe? É tudo aquilo que faz com que a pessoa com deficiência tenha o mesmo acesso da pessoa que não tem deficiência. Por exemplo, se existe uma escada e uma rampa, significa que a pessoa que não possui deficiência, ela pode subir a escada e a pessoa com deficiência pode subir a rampa. Ambas vão chegar no mesmo lugar. Isso faz com que uma pessoa que possui deficiência e uma pessoa que não possui deficiência, elas frequentam o mesmo local. A escada que você sobe, eu não subo. Mas eu sou uma pessoa que eu penso como você. Eu sinto, eu falo, o meu dinheiro tem o mesmo valor que o seu. Então eu tenho o mesmo valor que você. A minha diferença da sua é física. Porque você é uma pessoa que não possui deficiência. Você não tem uma deficiência física nem uma limitação. Eu tenho. E essa é a nossa diferença. Para que eu consiga a mesma igualdade que você em todos os lugares, eu preciso da acessibilidade, da equidade. Eu não preciso da sua pena de que você me carregue no colo. Eu não preciso que você estude por mim. Eu não preciso que você trabalhe por mim. Eu faço desde que tenha acessibilidade. As vagas de estacionamento, por exemplo. Ela tem uma faixa. Eu vou deixar uma foto aqui. Uma faixa amarela com o símbolo de uma cadeira de roda. Sabe por que você, pessoa sem deficiência, não deve estacionar naquela vaga? Porque a pessoa com deficiência, ela precisa de um espaço de 1,20m. 1,20m para quê? Porque ela tem que abrir a porta, montar a cadeira para poder sair. Num estacionamento comum, os carros são todos praticamente colados um no outro. Não existe a possibilidade de uma pessoa cadeirante sair no estacionamento sem acessibilidade. Eu teria que parar todo o trânsito, estacionar ali, precisar de ajuda de alguém. Eu já não seria uma pessoa independente por falta da acessibilidade. Eu ia ter que precisar de alguém que me pegasse com o colo naquele espaço, daquele corredor. Iria ser muito ruim, até mesmo para a pessoa que vai me pegar no colo. E aí, colocar a cadeira atrás do carro, lá no trânsito. E todos os carros atrás teriam que ficar esperando. Isso iria, ó, tomar um tempão. E realmente iria ser um impedimento. Criar o estacionamento para facilitar para todo mundo. São poucas vagas que existem nas cidades. É destinado somente para idosos, pessoas com deficiência. Não é para pessoas que podem caminhar. Então tem que ter esse olhar de observar, mas respeitar. Em relação ao atendimento preferencial. Muitas pessoas pensam que o atendimento preferencial é um privilégio. As pessoas ficam indignadas quando uma pessoa com deficiência é atendida à frente dela. Às vezes ela está lá na fila, chegou uma pessoa com deficiência. Ela é a terceira ou a quarta que vai ser atendida. Ela vai ficar a quinta. E ela se sente indignada. E ela acha que aquilo é um absurdo. Mas eu vou explicar para aqueles que são ignorantes mesmo. Que não entendem, não têm conhecimento, não aceitam isso. Muitas pessoas com deficiência passam sonda, tomam medicamentos, usam fraldas. Algumas trabalham, né? Pessoas com deficiência se estudam, né? Frequentam universidade, faculdade, têm negócios. Também são pessoas como qualquer outra pessoa. Não é todo lugar que tem banheiro público acessível. Já vamos chegar na parte do banheiro público. Então, muitas pessoas com deficiência dependem do cateterismo, né? Dependem de troca-fraudas. Pessoas com deficiência às vezes têm dores neuropáticas. E não aguentam ficar muito tempo sentado. Então, o atendimento preferencial, ele é exclusivo. Idosos, por exemplo. Idosos são pessoas que viveram muitos anos e já estão cansadas. Elas não aguentam ficar muito tempo. Os ossos são fraquinhos, os nervos. Não aguentam ficar muito tempo em pé. Essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado. Um atendimento especial rápido. Entende? Porque elas não conseguem ficar muito tempo em pé numa fila. A mesma coisa é a gestante. A prioridade, o atendimento, a prioridade, ela existe para pessoas com deficiência, para idosos, autistas e mulheres gestantes. Exclusivo para essas necessidades específicas. Então, não pense que direitos são privilégios. Direito é tudo aquilo que a gente conquista. Está legalmente, legislativo. Então, isso é um direito, não é um privilégio. Não é algo que eu quero, porque eu quero ser exclusiva. Eu não quero ser exclusiva. Mas eu necessito. E eu não aceito que uma pessoa que não entende nada da minha causa, da minha vida, não entenda os meus direitos, fale abobrinhas besteiras. Estou explicando de uma forma leiga, mas bem clara, porque existem pessoas que têm dificuldade para entender a diferença de um direito. Banheiros acessíveis. Você já entrou num banheiro só para olhar e observar que ele é um banheiro maior, ele sempre tem uma mesinha para mães trocar crianças, tem vários corrimão para pessoas poderem se segurar. Você olhou que o assento do vaso, ele tem uma curvatura como se fosse um buraco no meio? Você já olhou a diferença? Você já parou para observar? Então, se você observou e viu que ele é um banheiro adaptado, um banheiro diferente, e você não tem nenhuma necessidade específica para usar aquele banheiro, Por que você, criador, vai usar aquele banheiro? Ah, mas ninguém está usando. Eu vou usar bem rapidinho. Só que nesse rapidinho vai chegar uma pessoa com deficiência que precisa passar sonda, uma mãe que precisa trocar um bebê, uma pessoa com deficiência que precisa se trocar. Entender que aquele banheiro não é feito para você, então não use esse banheiro. Ah, mas é porque está ali e não tem ninguém e eu vou usar. Não. Quem é você quando ninguém está olhando? Eu fico pensando como toda pessoa que passa por cima de um direito, porque ela olha para um lado, para o outro, não vê ninguém e eu vou fazer uma merda aqui. É de se pensar, não é? Então, mesmo que ninguém esteja olhando, respeite. Não use esse direito, nem por um minuto. Porque eu tenho certeza que você não abriria a mão da sua vida para querer viver todas as outras coisas difíceis, todas as outras barreiras que nós, pessoas com deficiência, temos que enfrentar no dia a dia, lutar contra isso. Tenho certeza que você não quer o pacote completo acompanhado, que vem junto com a luta da pessoa com deficiência. Então pare de achar que direito é privilégio. Ah, mas por que tem que ter cota para a pessoa com deficiência? Porque se a empresa não tiver uma lei, um artigo, ela não quer contratar a pessoa com deficiência. Porque ela acha que a pessoa com deficiência vai atrapalhar na empresa dela. Ela não quer aumentar as portas da empresa para passar uma cadeira de roda. Sabe? Não quer colocar uma rampa, um banheiro acessível, um estacionamento para a pessoa com deficiência. Ter uma mesa acessível para trabalhar. Poder ir ao banheiro fazer as necessidades dela. A empresa não quer. Então se a lei não vem e não implementa esse conceito de cota, a sociedade não respeita. Uma pessoa com deficiência, ela precisa lutar por esse direito. Ela precisa lutar para ela ser reconhecida. Então eu acho que cota é muito pouco ainda, 2% nas empresas. E ainda quando tem, é muito pouco. Assim como a bolsa de estudo para pessoas com deficiência. Gente, se uma pessoa com deficiência, ela decide estudar medicina, por exemplo. Vocês já foram ver quanto custa um livro de medicina? Tem faculdades que cedem essa ajuda, esse auxílio de permanência para a pessoa com deficiência. Cara, é tipo 400 reais, 500 reais. No livro de medicina, você sabe quanto custa? Tem coisas assim no Brasil que é fora da realidade. Você, a pessoa sem deficiência, já viu quanto custa uma cadeira de roda? Uma maca. Você já foi ver esses aparelhos para você ver quanto custa essas ordens? Cara, é um absurdo. E aí você fala, toda pessoa com deficiência é aposentada. E tem uns 5, 10 mil de governo? Sabe quanto uma pessoa com deficiência recebe? E a maioria não é aposentada. A maioria recebe BPC Loas. Um salário mínimo que hoje deve dar 1.200. Então, você acha que com 1.200 uma pessoa com deficiência, que toma medicamento, usa fralda, usa sonda, você acha que essa pessoa tem a possibilidade de viver com 1.200 reais, de comprar uma cadeira de roda? Ah, mas o SUS dá cadeira de roda. Gente, para conseguir uma cadeira de roda, você luta mais de 2 anos. O que faz o SUS ser ruim é o desvio de verbas, de falta de equipamento, de falta de profissionais que precisam ser contratados. E aí, você olha político ganhando mais que médico. Tem político aí que foi presidente e mal tinha ensino médio. Depois que ele ganhou na política, ele foi terminar o ensino médio. O médico, ele estuda mais de 7 anos para se especializar numa coisa. E olha o quanto que o médico ganha para salvar uma vida. E o que o político faz, além de dar uma canetadinha e sai com o bolso cheio. E além do mais, como se não bastasse, a pessoa com deficiência tem que lutar por inclusão, acessibilidade, equidade, direitos iguais. Mas a pessoa com deficiência ainda tem que lutar contra o preconceito. Aquelas expressões capacitistas, expressões erradas, aquelas piadinhas, aquelas zombarias, aquelas imitações de pessoas que tentam imitar a pessoa com deficiência na fala, no gesto, no andar. A deficiência se tornou algo ofensivo para xingar alguém agora. Que ofende o outro falando, ah, você é deficiente mental. Tem gente que fica fazendo gesto, resmungar com a boca para imitar uma pessoa que é autista, para imitar um surdo. Só que não vive aquela realidade na pele. Já pensou alguém ficar zombando de você? Ficar te criticando o tempo todo? Te olhando o tempo todo como inferior? Porque você é diferente? Isso é sensibilidade, é empatia. E é isso que falta na sociedade. Cara, é absurdo de você ver as coisas no mundo assim. Dá medo. Hitler matava todas as pessoas que nascessem com qualquer doença genética, qualquer deficiência, meu Deus, a gente tem que orar muito pelo nosso país, pelas nossas autoridades, sabe? Mesmo que a gente não conheça parágrafo, artigo, lei, mas se a gente tiver essas qualidades boas em nós, como boa pessoa, a gente sempre vai buscar a respeitar o próximo. Poucos direitos que as pessoas com deficiência conquistaram, eles não estão sendo atendidos. E eles não são privilégios. E que toda pessoa que, ao falar que é um privilégio, deveria estudar um pouquinho mais, sabe? Antes de falar abobrinha. Estudar um pouquinho mais, conversar mais com pessoa com deficiência, pra aprender a respeitar, a entender que pessoa com deficiência é pessoa com qualquer outra. Se você gostou desse vídeo, tiver algo a complementar, fica à vontade, comenta aqui abaixo. Eu peço que todos compartilhem esse vídeo. Pra que esse vídeo chegue no máximo possível de pessoas. Pra que a gente consiga fazer com que toda essa sociedade aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. E o melhor de tudo, aprenda a respeitar. Então, viva a equidade e a igualdade, né? Nesse país. Para todas as mulheres, crianças, brancos, negros, gordos, altos, e diferente da sua religião, da sua sexualidade, da sua característica física, né? Viva a igualdade e a equidade e o respeito acima de tudo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!